Bem, gente, tava com saudade, né? A senhora do Soluço atacou novamente. Nobito, mas é um torre ficar com o Soluço, gente, é muito chato. Dessa vez eu tô com o Soluço. Porque eu fui levar a louça, né? A louça é um molho a mão, né? Logicamente, não tem como levar a louça sem guardar a mão. É isso. Tô ficando frio aqui. Eu ainda tô muito frio, mas pelo jeito, o Meritão não notou essa mudança de temperatura. Então eu aqui com o Soluço de novo, gente. Cara, é muito chato, essa coisa. Tem horas que vem o Soluço, eu tô feio. Que eu pareço um porquinho. É com o Soluço. É chato. Quer dizer, é chato, mas eu uso pra gravar vídeo pra vocês, que eu não sei porque, eu juro. Eu não sei porque foi tanto sucesso eu com o Soluço. Sério, eu queria mesmo descobrir. Se vocês puderem comentar aqui embaixo o porquê vocês acham tão interessante o vídeo meu com o Soluço, Por favor, me explica. Porque eu, de verdade, eu fico integrada com isso. Tá? É, vocês me pediram em um dos últimos vídeos pra falar o que que me dá Soluço. Geralmente, o que me causa Soluço é frio. Que nem, é, tô agora. Falei, eu não tô com frio, mas a temperatura tá meio gelada. E eu tô com o Soluço. Hã? Hã? Eu con... Hã? Reduzes forfeireis demais. Hã? Misery, coragem. Hã? Eu não tô com a gink. Lês... Solu-Lossus tão lá-ôr, fofinhos, tão ali-kécinhos. Hã? Que vocês gostam. Ou talvez vocês gostam dos... Melfos os ols da Marmãe fã. Eu não sei. Tem gente que fala que gosta daqueles solucinhos fininhos Que de vez em quando eu faço Sei lá Eu de verdade não sei falar que vocês gostam Que eu fique conversando enquanto eu tô com soluço Eu não sei quanto tempo dura meu soluço Da última vez eu tive um soluço que durou cerca de 21 minutos Sério, eu já tava até ficando com a garganta irritada De tanto soluçar, né Eu pensei em gravar pra vocês Foi disso que eu não tinha pausado o soluço Só que uma hora ele acaba pausando naturalmente Foi quando cheguei perto de casa que ele parou E aí eu não consegui gravar Mas dessa vez eu tô com soluço E eu tô pretendendo, meu querido, tipo uns 5 minutos Ou talvez menos, né Porque é irritante Eu já não sei muito falar Minha mão tá meio gelada ainda Eu fiquei brava porque não tem mais sol Porque eu tô consumindo um prédio E aí o sol vai embora cedinho Ou seja, a essa hora, nem sei que era o som de ver Três e vinte da tarde já não tem mais praticamente sol Pois é, bem isso a coisa E aí eu tô aqui gravando pra vocês Vamos ver se isso me rende algum dinheiro Engraçado Antes eu tinha o sonho de ser youtuber realmente Eu gravava vídeos Primeiro eu comecei a gravar vídeo com a minha prima Só que não deu certo Porque só ela quebrou Acabou com todos os vídeos Aí depois eu pensei em gravar vídeo Tocando violino Eu toco violino, né Isso aqui aí também E não deu muito certo Porque eu não toco muito bem, né Eu tava fazendo aula E aí quando eu fazia as aulas, né Praticava E aí eu tocava e deixava no YouTube Depois se eu bem quiser Pede aí o link que Que se vou ganhar o mundo Eu nem sei mais Ainda não é o YouTube, meus vídeos Ainda tô no YouTube Aí Aí decidi Gravar vídeo com o Soluço Na verdade eu Gravei vídeo porque eu tava com sono Na casa da minha amiga E a gente pôs falando um monte de besteira Porque eu Eu sei falar besteira quando eu tô acordada Com certeza Mas eu falo muito mais Aposto que todo mundo Fala muito mais besteira Quando tá com sono Por isso é a expressão bêbada e de sono Então Se alguém de vocês aqui dirige Com certeza deve ter Saiba que ficar com sono É muito mais perigoso Do que Ou dirige com sono É muito mais perigoso Do que dirigir bêbado Porque Quando você dirige com sono Eu acho que equivale Umas quatro latinhas De cerveja, sabe Eu não sei exatamente A proporção agora Mas eu sei que é algo do tipo Então Não dirige um ronso Mas Enfim É Eu fiquei meio doida Pra não estar com sono E resolvi gravar Porque eu não tinha nada Pra fazer E foi isso Nossa Foi grande Aí Um dos meus vídeos Foi com soluço Que era a quarta vez Que eu tava tendo soluço Que ele de alguma coisa assim Aí eu resolvi gravar Sobrei de todos os vídeos Que eu gravei Aí foi uma noite O vídeo que eu gravei com soluço Foi o que mais viralizou E vocês começaram a me pedir Vídeo com soluço E aí eu comecei a fazer Tipo Cara Explorei demais Esses vídeos Eu tava vendo Sem brincadeira Deu 2,3 mil Visualizações Em tipo Alguns meses Que eu nem sei Nem lembro quanto tempo faz Mas Em alguns meses Tio bateu mais de 2 mil visualizações E a gente falou Cara Que isso Como Como é sucesso A solução Juro Eu não entendo É tipo Do nada Eu abro Eu acho que é 10 seguidores Sim Eu fiz um vídeo Comemorando que eu tinha 10 Seguidores 10 inscritos A garganta tá começando A arda Tá começando A reputação Nosso uso não pá Eu fiz um vídeo Comemorando que eu tinha 10 inscritos E hoje eu tô com tipo 45 inscritos Foi Muita coisa Em público Tempo Eu fiquei feliz Sim Mas Sei lá Eu de verdade Não entendi Como isso Como isso Como isso aconteceu De verdade Eu falei Que nos comentários O que vocês acham De tão atraente Nos forços É tipo Um feitiche E eu não sei A palavra que dá pra isso Porque eu não sei Por que que Nossa senhora Já tá ficando meio estranho Eu falo assim Desculpa Qualquer coisa Meu Deus É isso É isso É isso Algum assunto Vocês querem que eu saiba No próximo vídeo Eu recebo o assunto Pode ser Beijos Vou gravar mais 15 segundinho Só pra dar 9 minutos Certinho Aí eu paro E aí É isso Pode ser Então é isso Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau